Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Hoje neste vídeo eu vou mostrar pra vocês as últimas atualizações do caso de DJ Ives e Gustavo Lima coloca a música do cantor no repertório lá nos Estados Unidos e surpreende todos os fãs, vem entender este caso mas onde é o assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui lembrando a todos que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações pois é rapaziada, hoje neste vídeo eu vou mostrar pra vocês que Gustavo Lima colocou a música Volta Beber, Volta Neném de DJ Ives no seu repertório lá nos Estados Unidos e surpreendeu todos os fãs como vocês sabem DJ Ives continua preso em Fortaleza após agredir sua ex-esposa Pamela Holanda onde logo no início, quando o caso veio à tona diversos artistas resolveram meio que banir DJ Ives de suas vidas como por exemplo o cantor Zé Felipe que excluiu a música galega do Youtube Xande Avião também resolveu excluir uma música em que ele tinha parceria com DJ Ives e MC Dani onde diversos outros cantores e Gustavo Lima foi muito ao contrário disso desde que este caso veio à tona aí ele não se pronunciou sobre DJ Ives apenas parou de lhe seguir lá no Instagram até eu entendo muito bem já que não é um modo de meio que julgar o cara é um meio de se defender porque hoje na internet está assim as pessoas começam a lhe julgar e meio que começam a associar uma imagem na outra e queria também meio que cancelar Gustavo Lima então ele foi lá e parou de seguir DJ Ives porém, o que acontece é que Gustavo Lima surpreendeu todos ao chegar lá em Boston, nos Estados Unidos e cantar música de DJ Ives onde hoje pela manhã as pessoas se surpreenderam hoje não, ontem, no caso domingo as pessoas ficaram surpreendidas quando Gustavo Lima colocou essa música no repertório porque assim, as pessoas não esperavam até pelo aquilo que o DJ Ives fez e pelo aquilo que nós vimos acontecer nos últimos tempos na mídia as pessoas ficam, nossa, será que Gustavo Lima fez isso? e assim, eu achei isso muito massa, cara e eu resolvi mostrar aqui pra vocês Já me envolvi com outras e não consigo Seu abraço a você que tem Volta neném Pois é, rapaziada, como vocês viram aí o embaixador colocando a música Volta bebê e Volta neném de DJ Ives e DJ Guga no seu repertório e assim, rapaziada não há como essa música de DJ Ives não ser tocada por outros artistas até porque estamos diante de um grande sucesso para vocês verem que a música é hit ela não é só sucesso aqui no Brasil como lá nos Estados Unidos também porque se a música não fosse sucesso isso você pode ter certeza que Gustavo Lima não iria colocar ela no repertório e outra coisa também que vocês poderiam ter muita certeza também é se DJ Ives estivesse solto cara, com certeza ele iria comemorar esse momento como uma final de campeonato porque nós sabemos que embora tudo isso que DJ Ives fez aí de agressão contra a mulher tal, porque nós sabemos que é uma coisa muito séria e assim, rapaziada nós sabemos da história de DJ Ives que foi um cara que veio de baixo e estava vivendo o melhor momento de sua carreira e ele vê Gustavo Lima colocando uma música sua no seu repertório e cantando lá nos Estados Unidos sem sombras e dúvidas ele iria ficar muito feliz se estivesse solto nesse exato momento e isso só mostra aí o seu potencial no profissional no pessoal todos nós sabemos que ele deixou a desejar agora como profissional o cara é muito bom mas enfim o que vocês acharam de Gustavo Lima colocar essa música de DJ Ives em seu repertório lá em Boston deixa aqui embaixo nos comentários pois o comentário é muito importante a outra notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês ainda é envolvendo o mesmo DJ Ives que ele virou réu aí na justiça com a agressão contra a ex-mulher Pamela Holanda essa notícia saiu lá no site do G1 dos principais sites da Rede Globo que assim toda segunda-feira eles estão atualizando esse caso aqui e eu também gosto de deixar vocês atualizados e lá no site do G1 fala assim o Tribunal de Justiça do Ceará TJCE informou nessa segunda-feira 16 que Iveson de Sousa Araújo DJ Ives tornou-se réu pelas agressões cometidas contra a ex-mulher Pamela Holanda o cantor foi iniciado pela Polícia Civil do Ceará no fim do mês de julho e a denúncia do Ministério Público do Ceará foi aceita pela Justiça no último sábado 14 Ives completou um mês detido em decorrência de agressões cometidas os crimes foram registrados em vídeo de denúncias pela ex-mulher no início do mês de junho ele está preso no início do mês de julho gente desculpa ele está preso em uma área de triagem no presídio Irmã Imeu da Lima Pontes na região metropolitana de Fortaleza conforme a Secretaria da Administração Penitenciária do Ceará S.A.P. ele está em uma situação especial de segurança para que seja garantida a integridade física uma vez que o caso teve grande repercussão foi isso aí que o site do G1 acabou destacando aí sobre a prisão do DJ Ives então fé em Deus que logo logo aí ele vai estar na rua para fazer vários hits pelo aquilo que ele fez eu acho que ele já já pagou porque pelo cara ser cancelado cara eu acho que hoje em dia se você for famoso e ser cancelado na internet não existe coisa pior que o cara perdeu o contrato já passou o mês preso eu espero que ele saia e se torne uma pessoa melhor enfim essa é a minha opinião deixa aqui embaixo sua opinião sobre esse caso bom gente muito obrigado por vocês assistirem até aqui eu espero vocês a qualquer momento um abraço e é nóis não se esqueça de assistir esses dois vídeos que estão aparecendo aqui porque eles são muito interessantes também e aí e aí e aí